Vamos lá galera, é uma pitadinha de mexe e remexe, nem perda não para E o paradão não para de jeito nenhum, muita coisa rola pra você, muita música Do começo ao fim, vamos ensaiar aqui, oba, tananá, oba, tananá, oba, tananá, oba, tananá, oba, tananá, oba, tananá, mais forte, oba, tananá, oba, tananá E vamos curtir então, no ritmo do oba, tananá, Andréia Viga Opa, tananá, oba, 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 tananá No dia recheado de emoção A esperança é a última que morre com certeza Se você acredita no amor Oba, que bom, tá Você me acredita no amor Oba, que bom, tá Você acredita no amor Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu quero ver essa galera dançar Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu, eu, eu Oba, lá, 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 lá Eu quero ver essa galera dançar Café, 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 quero ver todo mundo dançar, todo mundo mexer, remexer Café, 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 quero ver todo mundo dançar, todo mundo mexer, remexer A alegria sofreu do coração, todo dia recheado de emoção A esperança é a última que morre com certeza se você acredita no amor Opa, tanana, que bom, tanana, você acredita no amor Opa, tanana, que bom, tanana, você acredita no amor Eu quero ver essa galera balançar 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 Ela que deu, ela que deu Ela que deu Eu vou fome dela agora, tem que ver o filhinho separado Beijão, beijão Obrigadão, beijão Opa, tanana, opa, tanana, opa, tanana Agora eu não sabia que vocês aprenderam o opa, tanana Agora eu quero saber quem sabe assoviar, assim como o quinto Um me lembra Um eu souviado, como é que se faz para assoviar? Um não sabio beaucoup Um eu sou bien Eu vou te ensinar Preste atenção No que diz esta canção Quem não sabe assubir É quem me comeu É quem me forçar É quem me comeu Faz um boiquinho Que aí é só soprar Mas não deslizará Se não pode falhar Quem não sabe assubirá É quem está confundir Rasque meu balão Sombra, sombra, perdoar Quem não sabe assubirá Quem não sabe assubirá Eu posso ensinar Eu posso ensinar Preste atenção Preste atenção No que diz esta canção É quem não sabe assubirá Eu posso ensinar É quem me comeu É quem não sabe assubirá Eu posso ensinar É quem não sabe assubirá É quem não sabe assubirá É quem me comeu É quem me comeu É quem me goçá É quem me goçá É só começar Faço um biquinho E aí é só soprar Mas não sei lhe dar Se não pode malhar Quem não sabe é suviar Quem não sabe é suviar Mas não tem valor Sopra, sopra, revua E aí é só Lá, lá, tutu, roro, chuju Tudo bem, churma? E chuchu! Sou eu assim, quer ver? Chuchu! Roro! Naná! Tutu! E juro! Vai cantar mais um pouco para a gente? Vai dar para a mulher puxar mais um pouquinho? Então é só pedir, conjunto, todo mundo pedindo Vai lá, bumbum, pede para o bumbum Ah, roro, naná, tutu e juju peçam para o bumbum Bumbum, só mais um pouquinho Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Preste atenção No que diz esta canção Quem não sabe é suviar É que nem comer É de nem gostar É só começar Faz um bom riquinho E aí é só sobrar Mas não utilizará Se não pode falhar Quem não sabe é suviar Pega e saca o fã Faz um bom riquinho Faz um bom riquinho É sóapse Faz um bom riquinho Obrigado.